5 horas 59 minutos. Repita. 5 e 59. Olá, bom dia, bem-vindo. Embarque conosco nesse dia histórico. Hoje, 27 de outubro de 2021, estreia a TV Jovem Pan News, o canal de notícias, esportes e entretenimento do grupo Jovem Pan de Comunicação. Além do rádio, um velho conhecido da audiência, também estamos nas principais operadoras de TV por assinatura do país. Além das antenas parabólicas, em sinal livre de norte a sul, leste a oeste. A TV Jovem Pan News nasce com o propósito de ser uma nova fonte de informação. Nosso compromisso é com os brasileiros e com o Brasil. Informação com credibilidade, debate de ideias e pontos de vista. Sem medo da divergência, sem medo da verdade e sem meias palavras. Um conteúdo para enriquecer a formação política e cultural de nosso povo. Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Ao longo de nossa programação, você vai conhecer os nossos novos telejornais. Programas que geram sucesso no rádio, no YouTube e na Panflix. Além de programas de esportes e entretenimento. Tudo preparado, como o DNA de quem tem quase 80 anos de serviços prestados à comunicação no país. E vamos agora aos principais destaques do Jornal da Manhã de hoje. A CPI da Covid aprova o relatório final e pede o indiciamento de Jair Bolsonaro em mais 79. Aprovado por 7 votos a 4, o documento de mais de 1.200 páginas atribui ao presidente 9 crimes, entre eles prevaricação, propagar epidemia e charlatanismo. Após a aprovação do texto final da CPI, Donald Trump divulga comunicado em apoio a Jair Bolsonaro. O republicano teceu diversos elogios a ele e afirmou que o presidente nunca decepcionará as pessoas no Brasil. No TSE, três ministros votam contra a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Henrique e o vice-presidente morão nas eleições de 2018. Ainda faltam os votos de quatro magistrados no julgamento de ações que acusam o presidente e o vice de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Zé Trovão se entrega à Polícia Federal em Santa Catarina após tentar asilo político no México. Com prisão decretada pelo STF por convocar atos violentos para o 7 de setembro, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes foi detido nesta terça-feira em Joinville. Em dia de encerramento da comissão no Senado, o Brasil passa de 606 mil mortes por Covid. O número de contaminados chegou a 21 milhões e 748 mil, dos quais 20 milhões e 944 mil se recuperaram da doença. O comitê da FDA recomenda a aplicação de vacina da Pfizer contra a Covid em crianças. Segundo a agência reguladora dos Estados Unidos, a dosagem para o público dos 5 aos 11 anos seria um terço do total aplicado em adultos e dividido em duas doses. A Assembleia do Rio de Janeiro flexibiliza o uso de máscara no Estado e a Prefeitura da capital com 65% de vacinados e dispensa o acessório em locais abertos a partir de hoje. No Distrito Federal, o governo também editou um decreto retirando a obrigatoriedade da proteção facial em ambientes abertos, mas a permissão só valerá a partir de 3 de novembro. O autor de novelas, Gilberto Braga, morre aos 75 anos no Rio de Janeiro. Responsável por sucessos como Dancing Days e Vale Tudo, o escritor estava internado no hospital Copa Star, em Copacabana, e foi vítima de infecção generalizada após perfuração no esôfago. Consulados dos Estados Unidos voltam a emitir vistos para brasileiros em 8 de novembro. Anúncio foi feito nesta terça-feira pela Embaixada Norte-Americana e vale para turistas vacinados contra a Covid, que deverão apresentar teste PCR negativo antes de embarcar. Após repressão violenta, sudaneses organizam resistência a golpe militar. Manifestantes voltaram às ruas nesta terça-feira para protestar contra a tomada do poder pelos militares, que interrompeu a transição do Sudão para a democracia. Futebol, Fortaleza e Atlético Mineiro decidem hoje na Arena Castelão quem vai para a final da Copa do Brasil. Já a outra vaga ficará com o vencedor do duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense jogam na Vila Belmiro e o Bahia enfrenta o Ceará na Arena Fonte Nova em Salvador. Esta é a TV Jovem Pan News, agora 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3, 25 graus aqui no Alto da Avenida Paulista. Previsão do tempo para tudo o Brasil com Desirrebrante. Olá, muito bom dia, bom dia também a todos que acompanham a Jovem Pan.